Muita gente me pergunta, e o risco cirúrgico? O que é? Onde ele vive? O que ele come? Por onde ele vai? É isso que eu vou responder agora. Pessoal, de forma bem simples, vou elucidar esse problema aí bem corriqueiro. Muita gente pensa que o risco cirúrgico é uma parte burocrática, né? Que é só documentos e só precisa de um papel e pronto. Vamos lá. O risco cirúrgico realmente é um documento que eu vou entregar pra você, te liberando para uma cirurgia. Mas ele só é meramente burocrático? Não, 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 claro que não. Vamos tirar como exemplo que fica até mais fácil. Você vai num cirurgião, você vai operar sua vesícula, você vai retirar sua vesícula. Dependendo do caso, ele vai te pedir alguns exames, né? Por exemplo, depende da sua idade, dos seus fatores de risco e ele e o médico vai te posicionar num paciente que necessita de alguns exames. Mas geralmente, geralmente, os exames que os cirurgiões tendem a pedir são o hemograma, um raio-x, o coagulograma e o eletrocardiograma. Pessoal, nem sempre esses exames são obrigatórios. Vai depender muito do exame físico do paciente, tá? E também vai depender da idade, vai depender dos fatores de risco, comorbidade, vai depender da anamnese clínica, tá? Por exemplo, pacientes jovens que vão fazer uma cirurgia de baixa complexidade, só o exame físico do paciente, só a gente fazer uma avaliação clínica ali, uma anamnese do paciente, a gente já consegue liberar um risco cirúrgico. Mas existem alguns casos que a gente tem que fazer exames complementares. E geralmente, os triadores, os iniciais, né? Quando necessário, é um hemograma, com o coagulograma, o raio-x e o eletrocardiograma. Você tendo em mãos todos esses exames, você vai levar para o seu cardiologista e aí o cardiologista vai avaliar esses exames complementares associados à avaliação clínica sua. Ou seja, ele vai conversar contigo, vai fazer algumas perguntas, vai te examinar fisicamente, vai colocar ali o estetoscópio e definir se precisa de alguma outra conduta. Então, o risco cirúrgico, para que ele serve? Para te proteger na cirurgia, né? Então, ali no risco cirúrgico, não é uma parte burocrática, não quer dizer só um documento, um papel, não. É, na verdade, a gente tentar minimizar os riscos de alguma comorbidade ou algum problema que você tenha, para você poder operar com mais segurança. Então, por exemplo, um paciente que é hipertenso, um paciente que é diabético, aí o que eu vou fazer? Eu vou controlar essa hipertensão, essa diabetes e qualquer outro problema associado para você poder ir para a cirurgia com mais segurança. Então, não entenda isso como uma burocracia, entenda isso como realmente a sua vida, o seu bem maior, tá bom? O que você precisa preservar. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e fica com vocês.